Oi família! Oi meus amores! Tudo bem com vocês? A tia tá aqui ó, em ritmo de festa junina! Que delícia, né? Delícia festa junina! Esse ano vai ser um pouquinho diferente, mas vai ser gostoso, tá bom? Vamos curtir, vamos dançar e hoje vamos fazer uma experiência. Vocês me ajudam? Sim, sim, sim? Então vamos lá, vamos lá mamãe, ajuda a tia aqui mamãe, vamos mamãe fazer a experiência com a gente? Então vamos lá, vamos precisar de menos da metade do copo de milho de pipoca. Meio copinho de vinagre, um copo de água, uma colher de bicarbonato e um copo maior. Vamos lá? Será que nossa experiência vai dar certo? Vamos ouvir uma musiquinha, né? Vamos lá? Vamos colocar uma bandeja, tá bom? Vamos colocar isso aqui. E vamos lá! Vamos colocar água primeiro. Água, o milho, o vinagre, o bicarbonato. O que será que vai acontecer agora? Vamos lá! Vamos lá! Uau, uau! Nossa! Olha, meu amor, esse milho subiu tudo! O milho subiu! Essa experiência se chama o milho dançante. Porque ele vai, velho? Dê a música Olha meus amores Subiu Uhul Tem, tem, tem pipoca Tem, tem animação Tem pé de moleque Pra soquinha pinhão É noite de São João Os meninos estão dançando Tem, tem pipoca Tem, tem animação Tem pé de moleque Pra soquinha pinhão É noite de São João Obrigado, né? A fogueira está queimando Umoque de alemã within Beijo Pois é E aí Tui Tui Tá Tune Me